Bom dia, Rog. A gente vai agora fazer aqui a verificação do capítulo 4 do seu arquivo, começando pela revisão dos requisitos que não tinham sido atendidos anteriormente na unidade 3. Vou abrir aqui o seu arquivo. A primeira coisa que eu tenho a notar aqui é que a taxa de aferição que ela foi determinada aqui no caderno, ela vai ser definida apenas para os registradores de tempo, o relógio. Então ela não vai ser aplicada a todos os blocos, certo? Esse valor aqui vai ser somente para o bloco que tem o relógio. E eu percebi aqui que você aplicou ele para todos os 1.200 pagando no começo. Outra coisa é aqui no bloco jardim. Você não adicionou a licença ambiental, certo? Ele também vai possuir, e as outras taxas também. Certo? Então aqui nesse modo faltaram essas duas. A taxa de aferição apenas no bloco do relógio e a de licença ambiental quando for trabalhar com a grama. Tudo aqui na página 37. Está explicitado. Modo 30. Ainda no modo 30. Você vai ter que inserir aqui os mesmos campos que você já criou, colocando agora o Remain. Por exemplo, você botou o custo, né? É... custo em real. Está aqui. Custo em real. Agora você vai botar o Remain. E ele vai calcular com base na informação que você tem no seu projeto. O quanto ainda falta de custos em reais. Você vai adicionar para os outros custos para poder contabilizar. Certo? Ah, tá. Uma outra coisa foi... Na unidade 3, ele pede para que você crie várias versões. Acho que 1, 10, 30... Isso. São 3 versões. E aqui eu percebi que você criou só uma. Então, faltou também criar as outras versões do capítulo 3. Certo? Materiais. Eu consegui... Eu vendo aqui, eu percebi que você ainda está contabilizando o gerador. Como material. Eles não vão ser materiais. Eles vão ser... É... Eles vão trabalhar como recurso. Já que foi... Que eles estão sendo trabalhados por... É... Em um modelo de aluguel. Certo? Então fica mais fácil trabalhar como se eles fossem um recurso. É... Acho que o Marco já atualizou o caderno. Creio eu. Então, se você der o refresh lá, provavelmente a informação vai estar melhor definida. Certo? Melhor explicada. E aí vai evitar causar confusão. Certo? Material. Deixa eu voltar aqui. Modo 40. Você agora colocou aqui os campos certos. É... Com base nos... Nos componentes de materiais. Nos materiais, né? E... Faltou preencher eles. É... O campo modo 045. Que é o histograma. Aqui... A única coisa que eu tenho que falar é que esses campos aqui ainda não estão... Conforme o caderno pede. O modo 45... Ele vai pedir... Os... Componentes e totalizadores dos centros de insumos. Quem são os centros de insumos? A gente vai aqui. Materiais. Materiais centers. Dos insumos são... Água. Kit GPI. E diesel. Esses são os campos que devem estar lá no... Aquele... Devem estar aqui. Certo? Não tenho nada para falar sobre o gráfico. A mesma coisa para o modo 047. Só que aqui você acabou preenchendo certo. Os campos. Mas esse gráfico aqui. Ele vai ser individual. Para cada componente. Especiais. Ou seja, você vai criar aqui. Você vai tirar aqui. Especiais. Bom, peraí. Especiais é o título já, né? Cadê? No caso, seria o dos especiais. Especiais seria os blocos. Você vai adicionando aqui o bloco A. Aí, ok. Aí, você vem. Verdade. Diagrama. Criar agora um novo. Tiro o A. Coloca o B. Aqui, esse tamanho dele está muito alto. Você vai fazendo isso para todos os outros. Certo? Componente de documentos especiais. Modo 047. Os gráficos individuais. Acabei de falar que você colocou eles juntos, né? Modo 050. Não está salvo com o filtro aplicado. Então, eu percebi aqui que... É porque eu já visualizei o arquivo, né? Mas quando você entra, a gente tem que aplicar esse filtro novamente. E você deveria ter salvo o layout com esse filtro aplicado. Para que toda vez que a gente entrasse nele, ele já viesse salvo... Já viesse aplicado, certo? Conforme pede no caderno. Modo 050. Aqui, ó. Para montar esse lático, você vai precisar do filtro. E aí, a ideia desse filtro é que quando você abre o layout, já tenha aplicado. 55. Aqui, eu tenho a observação do título dos gráficos. Você poderia ter editado. Mas não é uma obrigação, segundo o caderno. Não é um requisito. Mas fica mais fácil de entender depois de instiguir. Aqui, você não alterou o campo do parâmetro de ajudante. Esse ajudante está como free. E ele não deu... Eu acho que você clicou aqui sem querer. Quantity free, sei lá. É... Resource hours. Nossa, o inglês é bom, hein? Resource hours. Free. E tinha que ser só resource hours. Isso. E aqui também faltou adicionar o campo resource hours. Certo? Aqui ele pede no modo 55. Aqui. Aqui. Campo resource hours. Modo 55 foi, então. Modo 57. Aqui a única coisa que eu devo falar é só que esses nomes dos gráficos aqui, eles estão investidos. Esse aqui é o indireto e o seu direto. Aqui está trabalhando com o contador, ajudante. Que é quem está diretamente na obra. E aqui a supervisão, serviços gerais, serviços de apoio. Que é quem está no escritório, trabalhando diretamente com a obra. Bom, essa foi a revisão do capítulo 3. Boa noite, Roger. Aqui a gente vai começar a correção da unidade 4. Verificação, certo? É... Primeira coisa que o caderno pede é que seriam criadas duas versões. A 10 e a 20 para a unidade 4. Verificando aqui se você criou. Perceba que você criou... Você criou um arquivo, certo? 0014, só que com a versão 1. Depois você criou um arquivo 0014 com o nome alterado que está incorreto. O nome do arquivo, ele vai continuar sendo só o seu número de matrícula, junto com o número indicador da unidade. Certo? E a versão será alterada apenas aqui. Você vai clicar só essa versão aqui. Ela não vai alterar esse nomezinho. Certo? E faltou criar a versão 10. Você pode criar o mesmo arquivo. Então, você clica aqui. Define a versão 10. Salva. Faz as alterações que devem estar contidas na versão 20. Vem aqui, altera para 20 e salva. Ela vai ficar no mesmo arquivo, só que as versões vão ser encontradas aqui do lado para você acessar qual você está querendo. E aqui é o ideal, é que você faça uma descrição de cada versão, para que fique mais fácil você encontrar depois. Porque as duas aqui estão com a mesma descrição. Então, assim, eu entendo que essa é a versão 10 e essa é a 20. Já que aqui você colocou 20, mas não deveria ser aqui, seria aqui só. Mas, seria interessante colocar a descrição de cada versão. Certo? Beleza. Segunda coisa. Modo 59. Quando eu peço para ele mostrar o modo 59 aqui, ele não está alterando nada para mim. Então, eu creio eu que você acabou... Não sei direito o que você acabou fazendo, mas o modo 59 não está sendo aplicado. Que era justamente para fazer a análise da curva da banana. Então, tem que revisar esse modo 59, porque ele não está aparecendo aqui no arquivo. O modo GM60 está tranquilo. Já verifiquei. O modo GM65. O modo GM65, ele é um cronograma de materiais. Então, nós vamos ver ele em Material Gant. Aí, eu tenho que clicar aqui de novo. Modo 65. O 60 eu já vi que foi a de recursos. Ele está tudo com os conformos. O modo 65, a gente percebe aqui que ele alterou o Material Gant. Aqui já está no modo 65. E justamente essa nomenclatura que você usou ajuda a identificar isso também. Eu percebi aqui que eles não foram cadastrados atributos de restrição dos recursos da página 57. Que seriam exatamente essas janelas aqui. Eu percebi abrindo aqui que você não configurou ela conforme o caderno. Que seria aqui. Cadê? Recursos. Você vai ter que alinhar ela conforme essas informações do caderno. Certo? Por exemplo, eu percebi aqui que o Calculate Drag não estava ativado. Acho que no Scheduling também tem umas opções aqui que estão marcadas e outras não deveriam. Então, vou verificar aqui na página 57 essas figuras que elas estão informando as restrições do agendamento. Elas vão definir os critérios para o agendamento dos recursos. Com base nos recursos. Certo? Partindo daqui, modo 65. O modo 100 eu já verifiquei. Não encontrei nenhuma alteração que fosse necessária. No modo 105, agora nós temos que voltar para o modo quente. A gente percebe aqui no canto que já foi alterado. E nós ficamos aqui no modo 105. O modo 105, eu tenho uma observação a ser feita, que é o volume fixo de chegada da água, ela não está conforme o caderno. Cadê? Água. Aqui. Você colocou que é 20 mil aqui, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Seria fornecimento. Isso. O diesel será de 8 mil. E a água será de 200 mil. Você colocou 20 mil, certo? Aqui seria 200 mil, então. E o diesel, já verifiquei que está correto. Está com 8 mil mesmo. Certo? Então, era isso para o modo 105. Para o modo 110, faltou os campos de Start e Finish para serem adicionados aqui. O modo 110, que a gente pode verificar aqui no caderno. É que a descrição dele se encontra no vídeo, certo? Mas abrindo, você percebe lá que ele deveria ter o campo de Start e Finish também. Justamente para... Que ele trabalhe já com esse balanço de materiais de chegada e saída. Basicamente um fluxo, certo? Modo 110. Modo 115 agora. Foram pequenas coisas aqui. Não teve nada muito significativo, mas... São pequenos detalhes que eles vão alterar. Eles vão... Eles podem ser significativos para a sua análise, certo? E... Por exemplo, a restrição de recursos... Ela vai acabar interferindo diretamente no processamento de dados do software. Aqui no modo 115, a gente tem mais algumas coisas. Que eu já... Na verdade, aquele Start e Finish que eu falei... É... Seria aqui nesse modo. No 115. Eu vou corrigir. Voltando aqui. Que eu posso ter acabado me... 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 Bagunçando um pouco. No modo 110, a observação que eu tenho que fazer é que os gráficos eles não foram nomeados... Corretamente. Por exemplo, aqui eu percebi que você criou um... Um padrão, mas nesse primeiro aqui ele ficou faltando, certo? Que seria... Que seria... É... Eu imagino... Que seria... Já que aqui o componente é Diesel. Que seria Diesel fluxo de estoque. Seguindo o exemplo da água aqui. Certo? Essa é uma observação que eu tenho que fazer sobre esse modo. E que... Aqui no Layout... Eu não sei se foi um erro de digitação que você fez de propósito para encontrar mais fácil. Não sei. Mas ele não... Ele está escrito com uma... Um... Como chama? Um... Tipo um acento que eu vou colocando aqui. E que está diferenciando dos outros. A ideia da nomeação é padronizar para ser mais fácil de encontrar. Bom, isso claramente não vai dificultar encontrar, né? Já que está bem escrito o nome, mas... É um... Não vai de acordo com o caderno. E dificulta toda a sua padronização de nomeação. Tipo, acaba... É... Fornecendo uma imagem, talvez... Da organização prejudicial. Então... É... Duas coisas. Título do gráfico. E título do layout. Indo para o modo 115 agora. Sim. Faltou os campos de Start e Finish aqui. Certo? A gente trabalha com Duration. É sempre interessante... É interessante observar essas datas. E eu não encontrei aqui. O gráfico deveria possuir os parâmetros de baseline para a comparação. Ah, sim. Aqui esses gráficos... Eles deveriam ser de comparação. Justamente dos... Dos materiais de água e diesel. Certo? Só que a comparação seria feita... Não com... É... Como posso falar... Com o fluxo. Seria justamente com o teu projeto inicial. A baseline do teu arquivo criado. Certo? E que já foi dito em uma unidade anterior. Então a gente conseguiria ver aqui... Como estava a diferença entre o consumo e a entrada da água comparado com a sua baseline. Certo? E aqui eu percebi que esse único componente que tem é de água e diesel. Ou seja, está calculando basicamente o consumo da água no seu projeto. Que não seria com base nesse... É... Não nos auxiliaria na comparação com o arquivo de baseline. É... Modo 115. Faltou os campos test finish. O gráfico não está com parâmetros de baseline. Certo? Aqui é simples até. Você vota para comparar... É... É... Material. Água. E aí você bota aqui, ó. Baseline. Ao invés da versão atual. Certo? E aí você adiciona. Para isso você tem que ter adicionado a sua versão baseline. Que foi uma correção que eu já tinha anotado em uma unidade anterior. Certo? É... 115. Certo. Essas foram as observações aqui. Agora indo para o cenário 120. Para o modo 120. Primeira coisa. Cenário... Modo 120. Aqui ele indica que... É necessário o campo... Resource Hours... Remaining. Certo? E aqui a gente não encontra no seu arquivo. Nesse modo, pelo menos. E a outra coisa é... Que no modo 120... É... O gráfico... Ele vai constar... Um gráfico contendo todos os componentes... Todos os recursos da obra... No caso aqui ajudante... Montador caminhão com o... Você fez... Certo? Tá correto? E os outros gráficos serão de comparação. Ou seja... Ajudante Conte... E ajudante Conte Baseline. Você fez correto. O que acontece... É que... Faltou... Um gráfico para o montador... E faltou um gráfico para o caminhão. Fazendo a mesma... Usando como... Exemplo esse do ajudante. Eles seguiram esse mesmo modelo. O montador Conte... E o montador Conte Baseline. E... Caminhão Conte... Caminhão Conte Baseline. É... Foram... Esses detalhes. É... Sim. É... Foram isso. E... Reforçando novamente... A nomeação do arquivo. Aqui você criou dois arquivos. Mas não seriam necessários. Bastaria criar esse 0.4. E... E... Adicionar as versões 10 e 20. Conforme pedem o caderno. É... Aqui encerro a verificação da unidade 4. Qualquer dúvida... Mandar no grupo. Ou por e-mail. 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 Obrigado.